Fala aí pessoal do YouTube, beleza? PetralhaGaber de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um episódio de Ark, aonde galera? Perdemos tudo, o servidor 147 pelo menos é o que está dando a impressão, eu acabei entrando no servidor 147, onde estava jogando eu, o Ninho, a galera toda, e de repente eu entrei e não tinha mais nada, velho, mais nada, 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 não tinha casa, não tinha cama, tinha falado que eu tinha sido morto por outro personagem e tal, de outra tribo, e mano, zicou, zicou bonito, deixa eu comer uma carne aqui, e eu comecei aqui nesse servidor, aqui no 147 novamente, só que sozinho, porque depois eu vou estar chamando a galera, mas eu estou aqui na parte de cima galera, não sei se dá para vocês verem, eu estou na parte de cima aqui, aonde eu estou arriscando sozinho por enquanto, mas logo logo eu vou estar chamando a galera para estar jogando, estou precisando de couro galera, para mim está fazendo uma cama, por quê? Porque, caralho velho, tem aqueles dinossaurinhos miudinhos, mano, aquilo lá é uma porra do caramba, mano, deixa eu ver se eu consigo matar ele, vem cá, cola aí, cola aí tio, cola aí, cola aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo, o aluno tá vindo, o ruim é se vir mais deles, tá ligado, porque tipo, normalmente sempre, sempre, sempre vem vários, sempre vem, sempre vem, eu vou atacar, mano, Já ataquei, peguei, mano, já era, cadê, o que que eu peguei? Peguei um couro, mano, você é louco, quase morri para pegar um couro, Ah, mano, você tá de brincadeira, Ah lá, o filho da mãe, eu acho que ele se ligou, mano, que eu matei o parceiro dele, tá ligado, só que eu vou ter que atacar, mano, eu vou ter que correr atrás do meu, do meu alimento, tá ligado, Se eu ficar embaçando aqui, ele pode vir aqui e me atacar, tá ligado, então, eu tô fazendo também as fundações aqui, o pessoal tá me chamando para grupo, galera, eu tô, daqui a pouco eu entro, daqui a pouco eu entro, isso é o pessoal que tá jogando com a gente, e eu acho que no mínimo eles vão querer conversar comigo a respeito de tudo que aconteceu, Mas tamo aí, vamos ver o que acontece aí, mano, que o negócio é pegar um pouquinho de madeira aqui, E aí, eu ataco o bicho, não ataco, mano, e agora? Cadê ele? Olha lá, ele tá ali embaixo, eu preciso de água, velho, eu preciso muito, muito de água, tá acabando meu suprimento de água, eu tô com três carnes, eu vou fazer alguma coisa aqui, mano, eu vou arriscar, bicho ficou a noite, fodeu, mano, vou arriscar pegar água aqui, E aí, pensei que tinha uma fogueira ali, mano, Eu vou atacar o bicho aqui, mano, seja o que Deus quiser, se eu morrer, Aê, mano, aê, porra, Aê, tamo junto aí, velho, cê é louco, Mano, eu tô, não, não vou mentir, eu tô apavoradinho, velho, Jogando sozinho aqui, Cês não tão ligado, O quanto que eu tô apavorado, mas tamo aí, Servidor, galera, tá bem bugado, tá, Tá bem bugado, eu tô tendo problemas de, de, de perca aqui, Tá, tá foda, mas, Conseguimos mais três couro, galera, O meu objetivo, Deixa eu colocar três carnes, Pegar esse carvão aqui, Que depois a gente consegue tá fazendo pólvora, Vamos acender aqui, Pau na mula, velho, Eu preciso somente de uma cama, mano, Eu preciso só de uma cama, 15 couro, galera, O que que, opa, O que que eu consigo fazer com 15 couro, Aqui ó, Temos a cama normal aqui, Que é 25, galera, Tá faltando 10 couro, Pra mim tá conseguindo, tá, E eu não tenho medo de, de repente, Sair do servidor aqui, E, e, meu, O bagulho ficar complicado, Tá ligado? Olha lá o bicho pegando, Mano, o cara, Quer comer de qualquer jeito, O bichinho ali, ó, Cadê? Ele sumiu, velho, Sumiu, Sumiu, tá no meio da água, Aí, eu já tá me espreitando aí, Pra me atacar, mano, Aqui é o lugar, É o lugar mais complexo, Pra você tá, Montando uma base, Um lugar mais, Mais difícil, Pra tá sobrevivendo, Principalmente sozinho, Porque, É, Quando você coloca pra respawnar nessa área, Já escreve lá, Hardcore, Tá ligado? Então, Você tá ligado que o bagulho vai ser meio zica, Né, mano? Então, O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tá, Aí, ó o bicho, Eu vou tentar encurralar ele aqui, Mano, Vou encurralar ele aqui, E aí, 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 Cadê? Ah, mano, Ele fugiu, Eu achei que aquele ali, Era outro tipo de bicho, Algum carnívoro, Tá ligado? Mano, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Bugou, 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 Vai, 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 Coro, Eu quero coro, Eu quero coro, Mais dez, Mais, Mais, Mais coro, Vai, 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 Aê, Conseguimos coro, Galera, Conseguimos coro, Conseguimos coro, O suficiente para fazer, Caraca, Velho, Tem gente fazendo base aqui, Mano, Tem gente fazendo base aqui, Eu não estou gostando, Mas vamos lá, Caraca, Ficou tudo escuro aqui, Mano, Mano, Fizeram uma fogueira ali, Mano, Não sei se vocês se ligaram ali, Mas, Teve um cara ali, Que fez uma fogueira ali, Mano, Deixa eu guardar esse coro aqui, Não, Vou pegar o coro, Vou fazer a cama, Vou fazer a cama no meio do mato, Se puder, Tá ligado, Pelo menos fica mais, Se eu puder pôr a cama em qualquer lugar, Eu coloco a cama no meio do mato, Ali só para, Para respawnar, Deixa eu trocar aqui, Colocar aqui, Beleza, Olha lá, Outro cara fazendo fogueira ali na frente, Mano, Quer dizer, Os caras resolveram, Respawnar justo aqui, Mano, Seja o que Deus quiser, Vou fazer a minha cama aqui, Pronto, Agora a cama estando aqui, Ver se a gente consegue fazer as paredes aqui, Eu vou fazer umas paredes, Para a gente já estar ficando mais tranquilo, Tá ligado, Deixa eu ver aqui, Mano, Eu estou meio assim, Meio, Tipo, Meio ressabiado, Cara, Deixa eu ver, Não, Cadê? Preciso de 40 madeiras e 10 tete, Vamos ver, Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui, As coisas desnecessárias, Eu vou colocar tudo aqui, Pelo menos eu fico mais tranquilo, Tem carne à vontade, Carne é mato, Coro, Galera, Eu estou, Eu estou, Nossa, Eu estou muito, Muito com medo, Eu estou jogando aqui, Eu estou daquele jeito, Eu estou, E o vídeo, Como eu falei para vocês, O vídeo vai ser, Não, Não é para pegar flint não, Nossa, Está pegando pedra, Em vez de pegar aquilo que eu preciso, Mas tudo bem, Está amanhecendo o dia, Eu estou precisando, Galera, Fazer logo, Pelo menos, Algumas paredes aqui, Para a gente estar, Deixando a nossa casa, Um pouco mais segura, Um pouco menos, E, Eu falo para vocês, O jogo, Ele teve várias atualizações, Ele teve vários, Sistema de atualização, Para estar melhorando o jogo, Eu estou ficando pesado, Mano, Vamos correr lá, Pô, Para o nosso, Para o nosso abrigo, Ó, O pessoal está desesperado, Me chamando para grupo, Velho, Daqui a pouco eu entro, Ai, Vamos lá, Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, Que o bagulho está complicado, Mano, Pessoal, Que joga comigo, Ai, A gente vai estar entrando, Nesse servidor, Quem quiser entrar, 147, Ai, Junto com metralha, Tamo junto, E vamos lá, Vamos, Deixa eu já fazer, Aqui, O que eu tenho que fazer, Craftar as paredes, Vamos lá, Quase com a base, Ai, Perfeita, Né, Mano, Mas, Não sei, Se vai ficar tão perfeita, Depois que eu, Mano, Pensa num jogo, Que está complicado, De estar upando, De estar coisando, O pessoal, Eles estão muito no PVP, Muito no negócio, Tipo assim, É, Essa área é minha, Você não pode ficar aqui, Vamos matar, Vamos roubar, Vamos saquear, Vamos fazer um regaço, Então, Está complicado isso daí, O pessoal, Está reclamando bastante, Só que, Meu, É o jogo, Cara, Não tem muito o que falar, Não tem muito o que fazer, Tá ligado? O jogo é isso aí, O pessoal vai querer saquear, O pessoal vai querer roubar, É, Então, É, Vai ser complicado, A gente conseguir, Deixa eu comer uma carne aqui, Aproveitar, Comer uma carne, Encher um pouquinho, Life, Tinha uns caras ali, Do lado ali, Que eles estavam, Craftando também, Eles estavam pegando madeira, Eu vi que tinha uma fogueira acesa, Tinha duas fogueiras, No caso, Então, Aqui eu estou, Nossa, Eu estou totalmente esperto, Estou com medo, De ficar andando, Para lá e para cá, Porque está ligado, Né mano? Os caras não querem saber não, Os caras vão querer, Vim para cima, E fora os animais aqui, Que nessa parte de cima aqui, Tem muito mais, Animais carnívoros, Que herbívoros, Então, Fica uma situação, Meia complicada, Porque basicamente, Eu estou no topo da cadeia alimentar, Não, Eu estou sendo, A caça, Não o caçador, Então, O bicho está pegando, Para o meu lado, Eu tenho que, Ficar bem esperto aqui, Eu tenho que ficar, Bem ativo, Então, Aqui, Quanto mais gente, Melhor, Quanto mais gente, Me ajudando, Melhor, Opa, Opa, Não dá para craftar, Deu, Deu para craftar, Já mais uma, Vamos craftar, Mais um pouco, E eu, Resolvi vir aqui, Não sei nem porquê, Mas eu acho, Que eu sou meio tonto, Da cabeça, O pessoal falou para mim, Metralha, Não vai na parte hard, Porque lá, Como você não tem, Muita noção de jogo, Você vai acabar, Tendo problema e tal, Não sei o que, Eu falei, Não, Eu quero experimentar, O difícil, Tá ligado, É isso, Estou experimentando mesmo, Está uma bosta aqui, Estou passando só raiva, Mano, Vamos ver se dá para craftar, Não dá, O que está faltando, Coloquei um pin lá, Não sei nem o número, Mas do pin, Tomara que eu, Eu vou craftar, Terminar a parede, A hora que eu terminar, A parede ali, Galera, Aí eu vou estar terminando o vídeo, Vou estar encerrando o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Não se esqueça de deixar o seu like, Apoiar a gente aí, No gameplay, Dando aquele likezinho maroto, Que isso aí ajuda muito a gente, Na divulgação, E o importante é que, Eu quero jogar muito com vocês, Eu quero muito estar jogando com vocês, Deixa eu ir pegando o tete aqui, Por enquanto, Eu quero jogar com a galera, Eu quero ter um contato com vocês, E eu não sou, Bom, Mas vocês me ensinam, Né, E aí, Já estamos com mais uma parede, Mais uma, E fechamos galera, Fechamos a nossa casinha aqui, Só falta o teto, Né mano, Mas isso aí, A gente vai deixar para um próximo episódio, Espero que vocês tenham gostado, Não se esqueça de deixar seu like, Seu favorito, Se inscrever no canal do Meta, Muito obrigado pela presença de todos, Fiquem com Deus, E fui!